Pô, vamos tentar fazer o pistol pra não ficar aquele papinho, aquela vibe de, pô, não vamos tomar zero, tá ligado? A gente já mata isso no primeiro round, velho. Boa, boa. Qual o pistol que ganha muito? Ah. É o Faka. É, vamos ganhar o Faka. É, é. Boa, Daniel. Um passo de cada vez, né? Boa. A gente pensa no pistol vencedor. E agora, velho, é aquilo. Não tem ele minha, não tem o coach Chris, agora o mascote é o BP. Não vem desculpinha. Toleu o meu. Ah, tá zoado. Tomou duas facadas, duas facadas. Já não é de zero. Se a gente ganhou o Faka, já não é de zero. É, aqui corto. Ó. Eu vou ficar lá na pinta. Pro janela. Pro janela. Vou toar, vou toar. Daniel, joga a liga, joga a liga, Daniel. Ah, vou pra liga. Tá bonita essa faca, né? Alô, Led Pereira, ó. Samoa B. Essa faca aqui não é a tua. Na entrada do mercado, tá? Ah, não caiu em tu não. Caiu na base. Eu pego no... Ou a gente. Nada mesmo. Olha a ponta aí. Pode smokear. Pode smokear. Vai ser aqui, vai ser aqui. Flash aqui, tô cego. Beleza. Tem CT, tem CT, tem CT. Acharam que ia dar ruim, né? Acharam que ia dar ruim. Dois CT? Ah, não, velho. Um CT e um plantado. Um CT e um plantado. Perdeu. De foda. Os dois no bomb. Os dois no bomb. Ah, mentira. Default. 4x2, rapaziada. Ah, é. Foi dele. Ah, valeu. Relaxa, relaxa. Agora é aquela briga pra não ser de zero, velho. Stack B entra aqui, velho. Não, eu entreguei, tá ligado? Eu entreguei, velho. Tá ligado, eu aceito. Não quero mudar de ar. Tá ligado? Eu devia ter matado quatro. Quando eu morri, tava 4x2, velho. Quando eu morri. Rush B? É B. Acho que é Rush B, guys. Rush B. Ah, eu? Opa. Beleza. Vou. Dez de life na... Ah, papete. Cara, eu vou na seriedade, na seriedade, na seriedade. Vou Blame F's A, tá ligado? Blame F's A, legal, velho. A bomba foi plantada. Alô, tô mutado? Ah, não mais. Tava não, pô. Tô tossindo muito, velho. Tô mutando toda hora. Beleza, beleza. Vem embora, rapaz. Beleza. Joga essa aí, goi. Mas tá vendo? Agora todo mundo tem, tá ligado? Você tem que... Tá ligado? Relaxa. Já... Smocou janela. Tem palácio. Caverna rápido, palácio. Flechei caverna. Daniel, você vai ficar. Flechei. Passou L. Peguei palácio. Não, não passou. Tá dentro do Moscow Five. Vai passar agora. Tetris aqui. Caiu. Ó, no Lix, tá L, tá? Embaixo da janela. Matei o caverna. Matei o caverna e matei o Liga. Beleza, 3x1. Acho que esse último tá embaixo da janela, não? Matei o cara Liga. Matei o cara Liga. Matou, matou. E aí, vou jogar contigo aqui na janela, velho. Tão muita ideia é isso, velho. Lob level 21 do outro lado. Tão jogando. Calácio. Tá. Nossa, caiu? Caiu o bomb. Perdemos, perdemos. A bomba foi plantada. Qual a chance desse cara me dar o H.S. Mas não é possível, velho. 95% desse cara me dar o H.S. Vé. Tua amigo. Relaxa, rapaziada. Não adianta, vamos nos rebalar, não. Ganha caverna aí, quem tem? Vai cair um. 1,48. 1,48. 1,48. 1,48. 1,48. 2,48. 2,48. 2,48. Tem mais rato, usual? Não, não, só eu. Caverna, caverna. Mais um embaixo. Entrou caverna. Tropeia cair pra baixo pra tudo. Mute. Aqui é pra jogar sério, beleza. Aqui é pra jogar sério, beleza. Aqui é pra jogar sério, não tem BT. Quer dizer, tem BT, né? Mas não tem coach freeze, não tem liminha, não tem NAC, a galera é pra jogar sério. Aqui é um lobo sério. Eu vou esperar um pouco CT, velho. Aqui é B, 1. Arma B pra tu, Ciro. Arma B. Cami, cami. Tem um CT. Dois CT. Tá. Beleza. A WP bolts, a WP bolts. Ele caiu. Boa, tiramos as armas tudo. Nossa, eu tinha que matar esse cara. Nossa, quase cê mata os dois, Ciro. O cara avontou do nada. De nada não. De três tiros, porra. Se a gente não volta... Ah, tá. O AK. É, o AK. Beleza. Agora é nóis. Vambora, vambora. Vambora. Amola alguém? Eu dropo. Algum abastado? Flecha por cima daí, velho. Na moral. Eu flash. Eu vou... Eu flash, eu flash. Quebra, quebra, quebra. Não esmolcou meio. Liga a porta, vou lá. Tô entrando lá. Apagou a caverna. Entrou, entrou, entrou a caverna. Tô rodando. Palácio, palácio tem. Palácio. Tem da liga já, velho. 24 sanduíche. Entrou, palácio. Tô mirando passada. Ei, tô chegando CT agora, velho. Sanduíche. É, é. Tá solo. É, dá pra comprar, velho. Vamos? Dá, dá sim, dá sim. Vamos aí. O Dani, me dá aquele pé... Pé rato ali. Tá, tô sozinho, viu, Gal. Amor, amor, humildinho. Eu vou esmocar tu me dá o pé. Peguei entrando caverna. Tem flash rato daí? Tem um, tem um. Tem um, tem um. Vai ter rato, tá? Carroça um. Carroça um, ajuda ele. Ajuda. Pro palácio. Tem um rato, tá? Eu preciso de ajuda. Tem um rato e a vantagem é toda nossa. Ele tá aqui na newbie. Aqui, na frente do fogo. Na frente do fogo, comendo base. Dois. Caverna e base. Um rato, hein. Um rato. Entrou, entrou, entrou. Bolts. Tá rato ainda. Plantando, plantando A, velho. Dois A. Sai o rato, então. Vai ser duro, rapaziada. Vai ser duro, velho. Aqui é pra não tomar de zero, velho. As amoras tá bem. Flash é prender alguém. Tá passinho, Maduro. Deployando flash. Fogo de alp. É, já é. CT de alp, desculpa. E default, default. Default. Pegue o default. Eu vou defusar, que eu tenho defuso. Defuso. Defusa, mora. Vai, vai, vai. Tava sem kit. Ah, não vai. Defusa, mora. Ele tava sem kit, eu não vi, mano. Ah, eu falei. Só eu tenho kit. Deixa que eu defuso. Eu não ouvi, juro que não sei. Eu não ouvi, juro pra você. Relaxa, relaxa. Silêncio. Comprou então, o flash é por cima e eu vou passar mesmo aí. Dá um, ó. Tem palácio. Ah, tem o palácio. Tem rato, tem rato. Rato, rato. Peguei rato. Beleza, 5x2. Valoriza. Aqui, tá aqui. Tem um top mid. Top mid. Não morre pra esse cara, galera. Recuei. Informação tá dada, véi. Eu tô dentro do Muscle 5. Ele pode entrar, liga. Tá. Tu TV avançada aqui, rei. Mook L. Focaram no L. Molotovar. Molotovar. Janela. Dar uma passada L aí, Zamora. Oi? Dar uma passada L, Zamora. Só isso. B do Ciro. Cuidado de janela aí. Janela nada. Calado, calado. Hã? É a Zamora. C4 aqui. Caio o sanduíche. Caio o sanduíche. Calado, zoado. Dois tiros de M4. Beleza. É aqui que nós vamos tomar mais de zero. Nun toma mais de zero, eu já tô piando. Como, velho? Agora eu já tô demitinado. DROPA L1. Dropa a 1. Dropa a 1. Eu acertei. Eu acertei com uma M4 da battle. Pode ser uma M4 da guerra. Cypher. É o último Vou jogar Tem mais cavernas Tem mais cavernas Mais uma na direita Entrou, entrou, zoado Pode ter meio, BT Tetris, Tetris, Tetris Tetris e Palazzo Palazzo último Ele saiu, BT? Não, não, ta lá Duro, velho Devagarzinho Caracinho, vamos indo Bota pressão nele, BT Tá dentro da liga Tá dentro da liga Eu tenho outra banca Deploiando flashbite Beleza É isso É isso Peguei, peguei, peguei Tem uma Kai É isso, Sirius, dropa uma É AK Dropa aí, Dani É AK, garotinha Não O Dani joga com um M4 M4 A 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 Nada meio O cara que eu vou é Nagar Claro que seja Vai apagar e vai ruxar, ta? Tá Certo P A A A B Passou em cima de você Tem um outro Tem outro Tem um armadão Tá fora Acho que abo Três Não sentou Beleza rapaziada Que trabalho bem feito! 6x3, vambora! Boa! É assim mesmo, step by step. Zamora, pega a M4. Me dá aquele pé no rato, Zamora. Tem que caprichar nas flechas. Tem que ter duas flechas aí na A, galera. Tem de duas flechas. Zamora, já me smoke o rato e me dá o pé ali, ó. Pagarei 49. Ei! É aqui, Zamora. Sempre aqui. Sempre aqui agachado. Peguei da caverna. 2x6, 2x6, tomou. Banguei, 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 banguei. Tá cadeira, tá cadeira, tá cadeira. 100%. Bom, tô bem, cadeira. L. Não passou L. Não passou L. Cadeira caiu bem. Tá na torneira. Tem um torneira e tem um cadeira. Cadeira, torneira, torneira. Eu tô com 10 de vida, tá? Tá preso. Mira, mira junto comigo. Isso. Beleza. Ninguém sabe do peidei molhado, velho. Bracinho, Zamora. Tu é o cara que pega aí. Bracinho. Bracinho de volta. Nada em meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Fechei outro. Correu L, correu L. Sobe bancos, Zamora. Pega ele. Beleza, rapaziada. Beleza, galera. Isso aí. Chegamos, chegamos. Pra quem achou que ia ser de zero, né? Tô tranquilão. Alguém faz uma gracinha. Valeu, valeu, valeu. Já vê, já vê, já vê. Tá, fizeram uma gracinha boa, viu? Porra. Essa casinha é boa. Eu vou, hein, Ciro. Eu vou, hein. Flasha por cima daí, galera. Flasha. Ok. Fernanda. Incendiário. Colocando flashbang. Colocando fogo. Tem rato. Colocando fogo. Vem aqui, galera. Vem, 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 vem. Tô muito cego, velho. Aqui. Já tem o bombe. Na frente do frente. Tem um. Tem mais um. Mais um Moskou. Mais um Moskou. Acho que não, Gal. Foi demorado, era muito perto. Tava mesmo, ele tá... Beleza. É que voltou agora. Dani. Vem cá, vem cá. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Caralho. Vai dar merda isso aqui, velho. Só acha ele, eu mato. Vou coxar ele aqui. Vou colocar o C4. Não tá vã. Tá ele, tá ele, tá ele. Tá ele, tá ele, tá ele. Valeu, né? Valeu, né? Valeu. O pato tava Moskou, né? É, eu falei que tinha também. Daniel, dá, dá bem. É melhor ele da cor, é. Faz uma... Piora que eu tinha visto. Deixa eu jogar onde a dar, bebê. Deixa eu jogar onde a dar, bebê. Deixa eu jogar onde a dar, bebê. É, e a ca... Então, velho, eu... Eu vi, mas aí eu botei da ca... Quebrei, quebrei. Aí eu já penso, pô, deve ter visto errado. Tá ligado, velho? Smoke... Smoke ao meio. Era de nada. Entrou, entrou caverna. Chegando. Entrou, 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 tetris. Carroça mais um. Tetris de palaço. Pulou a cabecinha, cabecinha. Vai comer. Smoke. Bombe. Ah, é... Rados. Sabia desse cara do Rados. Tem que matar esse e matar o C4, tá ligado? Sim, sim. É, não é que fez certo. Vamos... Acho que um... Um equinho dá, hein? Um equinho, um equinho. Pô, quem falou 4 que tá bom, né? Porra, Dani? Não, não. Vai dar pra fazer mais. Vai dar 9, 6. Que legal. Tem um flash, se eu quiser colar na caverna. Canaré ali, eu tenho um flash. Entrando, entrou na caverna. Entrou. Flechei caverna. Vai ter vida, tá? Palácio, palácio. Tudo... Tudo lá, tudo lá. Dedos nervosos, né, velho? Ah, velho. Vamo nosso, velho. Tá duro. O jogo é duro, velho. É duro. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Vamo 6, vamo 6, velho. Vamo 6, vamo 6, velho. Esse é o pistol. Vamo 6, vamo 6, velho. Vamo 6, vamo 6. É isso aí, o cavalo. Não tem mole, tá? O cavalo, o cavalo, a smoke. Tropei, é isso aí. Tropei, tá aí. É carroça, carroça Entrando Entrou, liga Entrou tudo lá, velho Peguei, liga Acho que eu matei um cara que tava atrás, né Tá só ali agora, Ciro Correu Acertei, velho Até a esquerda Como? Como? É, cada um por si agora É duro Tá faltando a gente bater mais nesse Mas eles não tão vindo no meio, Dani Eles tão execrando o ar, execrando o ar Você tá jogando pro meio Tá ficando ele tomado as smoke, pô E o Gal sozinha, pô O jogo inteiro é isso Mas o meio eu pego aí Não pode deixar o Gal isolado lá na ar Os caras tão entrando no ar do jeito que quer Onde que a gente segurou foi dois, né Não, 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 veio ninguém, B? Só eu? Tava ali, QB Dois meios, dois meios Foi pela liga, ô, Ciro Ele tem um, ele tem um L Subiu a janela e L Valeu, valeu, valeu Ai, terra agora Alguém compra o irmão aqui? Ai, tô coletado já Comprei, comprei Vai na B Cola todo mundo em caverna Deixa só o Ciro B Tá Tá sem quatro aí, B Ó, tu vai o irmão com a janela Fica no tio aí Não aparece não A janela do mercado Bangar duas e entrar A porta do mercado da base Tá Tô pronto Peace Vamos, vamos embora aqui agora Motovara aqui, Motovara aqui Eu vou ficar queimando de proposta aqui, tá Motovara Vou bancar esse cara Vou bancar esse cara Vou comer ele Jungle, jungle Outro, outro, outro Beleza Cabecinha Liga, peguei, liga Taco, taco, taco Tá, liga, tá, liga Cabecinha então Cabecinha, taco Isso Calma, calma, BT Tá, calma Viu, bom, bilote Deu lado Eita Pô, mas nós operou eles Acho que foi maior Tá ligado É, eu operei um O BT operou outro Puxa, cai Que operou Vamos, vamos Avançado palácio Peraí, se tu mirar Avançado palácio Acho que eu vou ser meio Acho que eu vou ser meio Pode ter avançado Tanto aqui na B ainda Matei, essa BC É avançado aqui Tem um smoke Posso tacar Esse cara deve estar colado Vem, volta Todo mundo Voltar Todo mundo Ô Gal, tu vai usar o smoke Só pra plantar A gente vai entrar na mira Vai só um palácio atrasado A gente vai entrar na mira Aqui Ah, eu não consigo ir pra palácio Com o C4 Tá bom, então vem Vai usar o smoke Pra plantar Smoke entre os bombes Ali Vamos limpar Depois planta Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Eu tô de bloque Tá, bora Passar pulando aqui Pega o info Vou plantar Areia, areia, areia Areia, areia Tô de certo 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 Caralho, me matou, velho Achei que eu tinha matado Parei de tirar Nossa Foram mute Eles queriam se vingar Eles queriam se vingar Mas como é que não olharia Eles queriam se vingar Não, o pior que é É, foi o primeiro Eu morri E morri Dei a culpa Eu quero entrar Entrei com tudo Vigil, angle, L e areia A área e glock Não tive muito Ele abriu, ele abriu, ele abriu, ele abriu com tudo Acho que tá ligado Acho que tá ligado também Bem embaixo, BT Ah, era o Dani Primeiro meio aí Falácio avançado Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu 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 Beleu Velhinho Tava avançado Palácio Pode tá Areia Ou Bombe Areia Dá, Ciro Sabe que tem um jungle aqui, velho. Tá. Eu vou juntar pra jogar com o brother. Meu Deus! Ah, ele me pegou não sei aonde. L. Aqui é drama. Matou. Tem um L, tá? Contra um velhinho, isso aí é a W. Tá. Aqui é drama. Aqui é drama. Relaxa, galera. Relaxa. Ah, tá tranquilo. Apoi moca a janela aqui, galera. Vamo ficar na 10 e meio aí. Beleza. Vamo. O que é ele? É pra acabar. Flash aqui, teve alguém? Flash. Você não vai morrer em vão, Zamora. Beleza. Renovei a janela. Peguei um A. Vamos subir essa liga aí, Zamora. Ai, nossa, Ciro. Não. É só avançar do caverna, tá? Explita pra liga aí, galera. Tô indo com C4, caverna. Três liga aí, Ciro. Botou ver palácio. Botou ver palácio. Dois aqui, tem mais Zook embaixo. Janela. PT, HZ. Como eu não tô com o PT? Ah, tem um Moscou, Moscou, Moscou. Ué, operaram aí. Tem um Moscou. Janela, janela. Dois janelas, pá. Não. Não, L. É liga e jungle. É. Dá o clear CT aqui. Tem um que tá muito capa, tá? Nossa. Vamos abrir mais. Relaxa, não tem como perder esse round. Ele foi, ele foi direto. Ele foi direto. Foi não, foi não, foi não. Direita, tá no direito. Agora ele foi. Tá indo. Beleza. Vou perder esse round não, pô. Meu Deus. O que que rolou aí, garotinho? E aí, Daniel. Dropou, Daniel. Pô, esses caras tão ruins de grana. Flacha pra cima da caverna aqui comigo. Bora, 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 bora. Taca a flacha pra cima da caverna e vem. Fogo. Fogo. Tem um, tem um... Jango de teco teco. Jango de teco teco. Já matei. Liga. Fica em janela, tá? BT, a C4 ficou base. Tá, deixa eu matar um aqui. Matei, um ruizinho aqui. Beleza, eu tô botando base. Pode ter chegado nesse C4 base aqui. Ó, eu vou pegar C4 e girar pra B, tá? Tá. Botar a joelha aí. Não, não dá, não dá. Vou juntar contigo. Tá, beleza. Deixa eu ir na frente, tá? Vai no walkzinho no contato. Quando eu morrer, tu vai... Bicho, melhor nós ir só sem... Sem, 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 sem. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Quem é ruim, planta. Tá. Fazer smoke pra tu. Aí tu faz barulho, velho. Ah, mas vambora, velho. Aí, ó. Tá muito, muito, muita frescura, BT. Se essa é mais... Tá ligado, velho? Aham. Freestyle, né? Pega aí, pega aí, ó. Valeu. Vai me dar pé pra eu pegar o cara passando ali, beleza? Tira não. Gal, 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 me dá pé. Zaborão, deixa eu pegar a cor pra mim. Eu vou meter essa mira de algae aqui, caverna. Eu tô grandão, velho. Pô, dá um pé, irmão. Pô, é, irmão. Podia dar. Eu vou te dar uma kill, velho. É mais... Tá. Tem paioca deles, tá? Ó, não tem nada. Tem nada. Já me lotou ver a areia. Toma! Em cima do palácio. Pitinha. Pitinha. Palácio. Tem uma liga, tem uma liga. Pistola ali. Ah! Ué. Um x1, o cara tá caverna com 10 de life. Caverna com 10 de life. Mentirosa. Tu tava me chamando de... N. N. É isso! Dá, 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 dá. Boa, moleque. Tinha linhas, Zamora, pra garantir. Valeu, mas valeu. Valeu. Os Amorão, dá um pé caverna aí. Bora. Velho, eu acredito. Tô falando sério. Eu acredito. Tô falando sério. Eu tô acreditando. O cara tá no bugado do janelão. Deve ter avancinho. Mais um palácio. Mais um caverna. É só entrar B aí, velho. Galera, um palácio e uma caverna. Vambora. Sai fora. Só tem um B. Aqui, direita, direita. Beleza. Eu acreditando. Plantei pra janela. Tapete. Tem uma porta. Vou smocar a janela da B pra vocês. Meu porta. Peguei, peguei, peguei. Flechei, feche o olho. Já saiu, saiu. Beleza, empurrado. De nada, viu? É, é, é. Beleza. Boa, galera. Ah, tem dois drops aí, hein? Preciso de um dropzinho. Aí eu faço. Precisa pro Dani também. Cara, smoca a janela, Dani. Eu dropo, eu dropo. Smoca a janela, Dani. Eu vou smocar top mid. Vamos L, tá, galera? No walk. Os três que fica a skin ali. Quando eu for lá, vocês vão passar. Taca nada, taca nada. Só fica parado aí, Miranda. Eu avanço. Espera. Eu vou flechar pra vocês. Vai passar ele, tá? Flechei. Pode ter dentro da liga só. Da A vocês não tomam, tá bom? Vamos lá. Arma na mão, arma na mão. Vambora. Ah, vou sober, vou sober. Tapete é meu. Bora, a gente vai morrer. Tapete, tapete tem. Porta no mercado, já pode ter saído. Saiu. Matei. Morte do mercado. Flatei pro L, flatei pro L. Beleza, o 2x1. Tá tudo bem? Tá aqui na B. Beleza, rapaziada. Boa. Linda, guys. Quer arma alguém? Quero. Dropa aí, dropa aí. Não. Dá o pé, Dani, pra eu pegar esse cara lá. Pode ser, pode ser forçado. Dá pé, Zamora, dá pé, Zamora. Tá. Let's go. Vai palácio, Dani, já cutucar. Ele tá gostando de avançar ali. Tá. Ó, Gal, marca o rato. Tá. Tô marcando o meio, tá? Cuidado, Zamora. Vou flechar pra tu, cola aí. Flashback. Peguei. Peguei a do rato. Para o palácio. Só recusa, mano. Deu ruim. Linda, rei. Tem mais um. Recurre, 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 recurre. Zé Ruela? Flashback. Recurre, recurre, recurre. Vamos jogar B. Grupei a C4. Vamos na mira, vamos na mira. Smoking. F. É porque os cara tão longe. Já vamos, já vamos juntar A aqui, ó. A ou B? Não tem nada aqui até o momento, velho. Tá bom, se querem B, vamos. Tem, tem, tem arma aqui. Recurre, 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 recurre. Ai. Molotovaro, melhor sair. O B já posicionou. Só vamos juntar pra A. Vem, liga aqui, ó. Pega a C4. Janela, janela, janela. Tem uma janela ainda? Ah. Fudeu, velho. Fudeu. Tem que B. Passa L, passa L pra B. Quem tá o roxo aí. Janela. Nossa, que... Eu te o, velho, Mãe, eu te o encerro. Vai vir aqui, velho. Falei velho. forei uns 3 vezes que eu tinha que fazer. Vocês não fazem velho. BT, a gente tava na boca da B. Eu casei o L. Cara, a gente foi e a B. Demorou pra vir. Foi L, mas beleza. Aí o Gal esparrou. Falei, volta A. Ninguém voltou. Aí continue indo B. Falei, estamos defendendo pelo Cinepisa. Segure. Tá ruim não, velho, tá ruim não, porra, bora. Fechei do neão. Onde vai, mas ele tava? Tava em cima da B. Falaço. Bangar, B.T. Bangage. Flashback. Throwing fire. Cabecinha. Hmm, tem palácio. Nossa, que... Rushou, rushou quase vocês. Cuidado pra não ser operado daqui. Valeu, valeu, valeu. Valeu, velho. Foi no quase, velho. Não foi ruim, velho. Quase a gente aceita a lobby certa, velho. Valeu, galera. Foi no quase. Pô, nessa, tô passando mal pra caramba. Melhoras, amora. Melhoras. Melhoras aí, amora. Valeu. Boa noite aí, galera. Valeu. Ai, velho. Valeu, né, senhores. Ai, velho. Tem coisa que é melhor nem ver, velho. Tchau. Tchau.